Amei o vosso estrepado Desterro que nos amava Por mais que saia enxergado Às colas de um picada Sempre que se ouve um gemido De uma guitarra a cantar Fica-se logo perdido Com vontade de chorar Oh gente da minha terra Agora que eu percebi Esta tristeza que entrava Foi de vós que se viu E parceria Ternura Se eu deixar-me sem mal Para a maior amargura Menos triste Como eu cantar Oh gente da minha terra Agora que eu percebi Esta tristeza que entrava Eu me esqueci Este é um hospital E este é um hospital E este é um hospital E este é um hospital Quando a gente vê Ufa E este é um hospital Amém. 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 Amém.